Nós cumprimentamos os irmãos que estão nas igrejas Recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus Irmãos, nós estamos aqui para transmitir a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata O que fazemos aos domingos pela manhã neste horário para as nossas igrejas E queremos também dizer para os irmãos que a nossa transmissão está sendo feita aqui ao vivo A partir do Manaim de Domingos Martins, na região de Domingos Martins No município de Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo E aqui nós encerramos hoje pela manhã um seminário de quinto período de seminário E principiantes, onde tivemos aqui a participação nesses dois períodos De um total de mais de 3.000, 3.100 irmãos aqui neste seminário Quinto período e primeiro período aqui no Manaim E também ligados através do satélite Tanto o quinto período quanto o primeiro, quanto o principiantes Estivemos ligados a vários outros pontos no Brasil E até no exterior Onde nós tivemos aqui as informações Podemos dar aqui aos irmãos as informações deste seminário E de forma que nós estamos também aqui Os irmãos podem olhar aqui na tela A nossa divulgação do nosso Manaim, do nosso seminário Aqui principiantes e quinto período Estamos já mostrando para os nossos irmãos E também dizemos para os irmãos que Nós estivemos aqui realizando já neste mês de setembro Vários seminários no exterior Onde ali pastores nossos estão ainda realizando Alguns seminários no exterior Nós tivemos na semana passada em Lisboa Em Portugal Onde ali naquele seminário pudemos ter a grande bênção De ali ter a participação De mais de 1.200 irmãos nossos Das nossas igrejas em Portugal E depois também tivemos ali a bênção Da ordenação de um pastor E também a unção de dois ungidos O que aconteceu pela primeira vez em muitos anos Há 40 anos aguardávamos que um pastor brasileiro Pudesse ser levantado ali E no último fim de semana O Senhor nos deu esta bênção Ali em Portugal Nas nossas igrejas em Lisboa Também tivemos em Londres Os irmãos em Londres Os irmãos podem ver inclusive as fotos Da nosso grupo de pastores ali Ajoelhados aos pés do Senhor Recebendo a unção e a ordenação Agora em Londres também na Inglaterra Um grupo de irmãos ali De cerca de quase 500 irmãos Tiveram a participação no seminário Muito maravilhoso Onde também tivemos uma unção ali Um irmão nosso Foi ungido ali O irmão Luiz Brumatti E o Senhor nos deu ali uma grande bênção E ontem, sábado Tivemos também na Espanha Em Madrid Um seminário muito concorrido Nossos irmãos da Espanha A obra está muito bem representada na Espanha E ali tivemos até alguns batismos Houve batismos ali Irmãos que foram batizados E a obra já está estabelecida Naquele país há 12 anos E ali os nossos irmãos Puderam descer as águas do batismo Confirmando a sua fé de antes do Senhor E houve até também A ordenação de um pastor ali Tivemos a bênção da ordenação de um pastor Na Espanha Isso nos alegrou muito Os irmãos podem ver ali O grupo de pastores orando Com a imposição das mãos Do presbitério E hoje, presentemente Estamos tendo um seminário na Itália Um grupo de irmãos ali na Itália São mais de 300 irmãos reunidos No seminário na Itália E inclusive estão até participando conosco Agora é a parte da tarde lá Eles já estão encerrando o período do seminário A tarde participando desta escola bíblica dominical A outra alegria que compartilhamos com os irmãos É que estão sendo realizadas caravanas evangelísticas Aqui na América do Sul E agora a última foi na Colômbia Na cidade de Bogotá, a capital E também no interior, na cidade de Medellín Igrejas que nos acompanham Muito de perto na escola bíblica dominical E participam muito ativamente Da escola bíblica dominical E ali os irmãos estão tendo cultos evangelísticos Vigílias E batismos E o grupo de irmãos está ali Os irmãos podem ver Batismos na Colômbia Isso é uma alegria muito grande para nós O número de batizados ali E os cultos, as vigílias, as reuniões E os trabalhos evangelísticos Dos nossos irmãos ali na Colômbia É uma ação missionária Nós estamos orando por trabalho missionário Então o Senhor está abençoando Grandemente esse trabalho Agora queríamos voltar para os irmãos Ao nosso assunto de hoje Que nós iremos abordar a respeito Da carta do Apocalipse Vamos dar continuidade Ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse E nos deteremos na carta A igreja de Sardes Ou seja, o capítulo 3 de Apocalipse Irmãos já podem deixar suas bíblias abertas No capítulo 3 de Apocalipse Ligado à parábola De Mateus capítulo 13 Verso 44 Que é a parábola do tesouro escondido Então sobre este assunto Será a nossa abordagem hoje Da Escola Bíblica Dominical E nós iremos ter inicialmente Uma palavra introdutória Sobre o assunto Através do pastor Gedeuti Bem irmãos Quero saudar A todos que estão conectados conosco Via satélite No Brasil e no exterior Saudar a todos Com a paz do Senhor Tivemos o primeiro relatório Aqui de algumas Ocorrências De alguns Não é Algumas informações De interesse da obra No Brasil e no mundo E dizendo aos nossos irmãos Que cada dia Temos tido Grandes Respostas Da parte do Senhor Nessa comemoração Dos 50 anos Da igreja Esse período Onde o Espírito Santo Tem Tido O papel Preponderante Naquilo que Tem sido Colocado Como elemento Fundamental A igreja Para que A sua ação Para que O seu ministério Atenda Aquilo que está Determinado Profeticamente Para o tempo Do fim Para o tempo Que estamos Vivendo Não temos Ilusões Sabemos Perfeitamente De que O tempo Está Cumprido Ninguém sabe o dia Nem a hora Mas os sinais Que aí estão E o momento Profético Que está Descrito Para esse tempo Que foi Preservado Separado Para a igreja Cheio de Revelações Cheio de Orientações Para que Uma igreja Nessa hora Possa Caminhar Segura Em sua Doutrina O que é De muita Importância Aquilo Temos falado Frequentemente A Bíblia O texto Lá de Isaías Claramente Diz assim Este É o caminho O caminho É este Jesus É o caminho Essa é a mensagem Que tem sido Entregue Não só Pela igreja Cristã Maranata Mas para Todas as igrejas Do mundo As igrejas Evangélicas E até Algumas Chamadas Cristãs Que divergem lá E até Outros pontos De vista Mais As igrejas Que preservam Uma parte Da doutrina Da doutrina Pelo menos Elas estão Falando Do caminho Que é Jesus Todos os dias Do domingo Em todas As reuniões A mensagem Que se destaca É Que Jesus É o salvador Que Jesus Veio para salvar Que Jesus Cura Que Jesus Salva Que Jesus Batiza com o Espírito Santo Está claro É importante É necessário Com um detalhe O texto É assim Este é o caminho Então é isso Nós estamos falando Todo mundo Está pregando isso Qualquer texto Qualquer televisão Está passando isso Então Rádio É essa mensagem A outra mensagem Que é Tão importante Que é a continuação Dessa primeira É Primeira Este é o caminho A segunda é Andai nele Andar nele Não é pregação É doutrina É saber O momento Que nós estamos vivendo O que é que interessa Jesus vem Jesus vai salvar Jesus salva Sim Muito bem E você está preparado Para enfrentar Esse momento Porque em volta Tem um povo Que está no Evangelho No Cristiano Dizendo Uma porção de coisas Que negam Que negam tudo Aquilo Especialmente Aquilo que é parousia Que é a vinda Do Senhor O momento profético Que a igreja aguarda Isso tem sido Dissimulado E o Espírito Santo E o Senhor Separou O livro De Apocalipse As revelações Os mistérios Que estão nele Para uma igreja Que precisa Desses mistérios Para caminhar Segura Dizer O caminho Todo mundo sabe O difícil É andar É a doutrina Mas andar Não Hoje eu prego Sobre a viúva De Laí Amanhã eu prego Sobre o filho Prócio Que está ótimo Está muito bem A salvação A salvação Sim É o caminho É o caminho Jesus é o caminho Sim E agora Você vai Aceitou e morreu Então já foi para o céu Se aceitou e morreu Não tem problema nenhum Isso seria o ideal Aceitou Jesus Morre na hora Acabou Pronto Está certo Mas o problema Não é esse A igreja não foi chamada Para aceitar Jesus E se eu aceitei Jesus E ficou no banco orando Veio para o culto Para orar Sentar no banco Foi orar E para ouvir pregação A igreja que veio Ela veio para viver E a grande preocupação nossa É que os irmãos entendam Que o livro De Apocalipse Que está sendo trazido É uma necessidade Para a igreja Porque é uma sequência Histórica É a história Da sua igreja Que começou há dois mil anos Que tem Os mesmos projetos Que estão aqui Estão aqui Nesse tempo Que estamos vivendo Nos últimos tempos Que são esses últimos Aqui que estamos vivendo Então As lutas da igreja Que estavam aqui em Éfeso São as mesmas As que estão hoje As que estiveram em Sardo Que estão hoje Em Filadélfia E Laodiceia As mesmas lutas Não há distinção Em nada Nada está opaco Nada está escondido Está tudo claro Então Essa igreja A igreja dos nossos dias Tem um acervo Não é cultural Acervo cultural É você começar a falar Sobre filosofia Sobre teologia Esse acervo cultural É coisa que fica para trás O passado Agora É somente a referência É referência Para o presente Então O passado É referência Para o presente Nós só temos o futuro E o futuro está aqui Está nas cartas aqui Está no livro de Apocalipse Que é um livro Cheio de mistérios Nós estamos parados No livro de mistérios Porque nós não estamos Preocupados com pregação Nós queremos que a igreja ande Que a igreja caminhe Você não está satisfeito com isso? Nós não temos nada com isso O Espírito Santo não quer saber Ele colocou à sua disposição As riquezas Onde Jesus se manifesta No centro de todas as coisas E quando nós lemos aqui No livro Logo a primeira carta de Éfaso Ele anda no meio Dos sete cartas de ouro Quer dizer O aspecto profético E doutrinário É Está enfatizado aqui Ele anda Ele está aqui Ele andou em todos os períodos Da igreja Ele sabe de todas as coisas E em cada período Ele se manifesta Para fazer Um tipo De ação E de operação Então Hoje Nós vamos Entrar Na igreja Na quinta carta A igreja de Éfaso Então Vimos Então Não há Uma interrupção Dos acontecimentos E os irmãos vão ver As perguntas Que nós vamos fazer hoje São um pouco mais difíceis Porque nós estamos entendendo Que os irmãos Estão lendo a Bíblia Que os irmãos Estão orando ao Senhor Para o Senhor revelar E que simplesmente Seis minutos Não dá para responder Não dá para responder O pastor Então tem que dizer Ele tem que marcar Uma outra hora Para explicar melhor Ele tem que acompanhar isso Ou os obreiros O diácono Seja quem for Não tem o tempo Não tem que ter tempo Tem que parar Em cada carta Cada crente Tem que conhecer isto aqui Cada irmão Por mais simples Que ele seja Mesmo que ele não saiba ler Ele tem que conhecer O livro de Apocalipse Porque é o roteiro Do momento Em cada Época Uma operação Distinta Do Espírito Santo Da igreja Na vida da igreja A igreja tinha que viver Isso aqui Ela viveu As suas lutas aqui Em Éfeso No seu começo Ela viveu Em Esmirna Sua morte Ela viveu Aqui A morte da fé Em Pérgamo Ela viveu Aqui em Teatira Uma mistura Aqui ela viveu A luta Do pai Aqui Do filho Aqui do Espírito Santo Aqui a vida Da igreja As suas lutas A soma As derrotas Da igreja As fraquezas Da igreja Ao mesmo tempo As vitórias De Jesus No meio da igreja Aquele que anda No meio Dos sete cachecais De ouro Ele não mudou isso Ele está Os sete cachecais Estão relacionados Com as sete igrejas Sete períodos Históricos E proféticos Da igreja Desde o seu primeiro Dia de vida Até O seu tempo De arrebatamento Que estará Entre essas duas Últimas igrejas Que nós vamos Passar A estudar E a ler também Veja os irmãos Há uma preocupação De que Todos os irmãos Que estão Vindo para o estudo Das cartas Eles se enterem E com facilidade O que não é fácil Eles tem que vir Com oração Os pastores As igrejas Tem que fazer Madrugada Senhor Abre a minha mente Para eu entender O que o Senhor Quer nessa hora Para a minha vida Para a igreja Maranata Não A igreja Maranata Está dando aqui É para a sua vida É para a vida Da sua igreja Da sua família Dos seus filhos Dos seus parentes Seja o que for Os irmãos Têm que entender Que eles são os donos Da sua própria alma Cada um leva A sua alma A alma Tem Ela Tem Suas necessidades Pessoais A minha alma Não é a necessidade Da sua alma A minha é aqui Eu estou no meio De uma população Um será levado Outro será deixado Estamos dez aqui Um será levado Outro será Tem dois Um será levado Outro será Deixado É individual Ou nós vamos entender isso Ou vamos começar A querer voltar Para o passado Pregação Reúne o povo Todo mundo gostou Uns batem palmas Outros cantam Outros não sei o que Assim não Não é teatro Nós não estamos vivendo disso Nós estamos dizendo o seguinte Olha aqui A hora é séria O tempo da igreja Se cumpre Deus abriu Essa porta Do apocalipse Deixou para essa hora Para você entender O momento profético Jesus está no nosso meio O Espírito Santo Quero operar E o que você quer? O que nós estamos querendo? O que mais do que é isso? Não, eu acho Se você acha É outra coisa Você faz uma Bíblia Você faz outra coisa Vai estudar outra coisa Ah, porque eu não gosto disso Então vai ler o que você gosta Agora, isto aqui Você não é obrigado Ninguém é obrigado Mas isso aqui Você tem que entender E hoje Você faz uma pergunta Do que aconteceu aqui Em Éfeso A pessoa esqueceu Ela não sabe Que a oposição A palavra É a mesma Que nós temos hoje aqui Eu não vou continuar Aliás, era bom Que eu até continuasse E deixasse um minuto Para todas as respostas Porque A igreja tem que saber isso Não é esperar Aqui simplesmente Pela escola bíblica dominical Porque não há tempo Para isso E o pastor Tem que estar inteirado Seja pastor Seja o diálogo Seja quem for Mas não é para desligar O satélite não Ele tem que ouvir isso Primeiro Depois que ele ouvir isso Ele pode desligar Agora vejam só Vamos então As perguntas Que nos interessam Aqui E os irmãos vão ver Que dificuldade Nós vamos ter hoje aqui Vamos lá Pastor Gilson Por favor Você tem as suas perguntinhas Aqui Isso é meio complicado Não é Gilson Mas está bom Aqui está a nossa Primeira pergunta Os irmãos não reparem aqui Que nós estamos usando O modelo espanhol Para perguntas Estamos iniciando Com um ponto de interrogação Mas não é um erro De português não Isso aqui é uma tentativa De facilitar Os nossos irmãos espanhóis Na execução do projeto Da igreja Qual a relação existente No período que envolve As igrejas de Éfeso E de Sardes Ou Sardô Quanto a operação Do Espírito Santo Em cada período Profeticamente Então a execução Do projeto da igreja A relação existentes No período Das igrejas Que envolve Essas duas igrejas E isso quanto A operação Do Espírito Santo Em cada período Cada um dos dois períodos E isso profeticamente Então a resposta Será dada Da seguinte maneira Primeiramente Responda Com os textos bíblicos Em cada carta Qual é o texto bíblico Que fala sobre este assunto Em Éfeso E qual o texto bíblico Que fala sobre este assunto Em Sardo Na carta A Sardo Ou Sardes E depois A segunda resposta É Responda sobre a ação E o sentido profético De cada carta Primeiro a ação Depois o sentido profético De cada carta Ou seja Cada uma das duas cartas Éfeso E Sardo Para essa pergunta Tem algum detalhe Do pastor Júlio Só para facilitar A pergunta é essa Mas é assim Quanto a operação Do Espírito Santo Então nós temos A operação Do Espírito Santo Nós temos As parábolas Na verdade Tem uma relação De cada carta Com a operação Do Espírito Santo E com a relação As parábolas Então aqui A primeira Com relação A operação Do Espírito Santo Em Éfeso E em Sardo Vamos lá Os versículos Os irmãos Abram Éfeso E abram Sardo Para ver A diferença aqui Qual a relação Que existe Entre essas Com relação A operação Do Espírito Santo Está vendo Que começou a complicar Quantos minutos Perguntinha difícil Quantos minutos Três minutos Está muito bom Três minutos Em três minutos Nós estaremos de volta É Porque os irmãos Têm pressa Precisa ir embora Para casa Fazer almoço Muito bem irmãos Certamente os irmãos Devem ter já encontrado Porque são dois textos E os irmãos Encontraram a resposta Da letra A Ou seja Responder com o texto Bíblico Em cada carta Então essa é a primeira Resposta Vamos lá então Ver a primeira Resposta Irmãos acharam então Apocalipse capítulo 2 Verso 1 Ali os irmãos Viram exatamente A expressão Éfeso Escreve ao anjo Da igreja Que está em Éfeso Portanto O período de Éfeso Isto diz Aquele que tem Na sua Destra Mão direita As sete estrelas E que Anda No meio dos sete Castiçais de ouro Então está aqui A primeira resposta A nossa A nossa pergunta E nessa primeira Resposta O que nós Identificamos aqui Nós identificamos A execução Do projeto Da igreja E a relação Existente Entre as igrejas De Éfeso E de Sardes Ou Sardo E lá no capítulo 3 Versículo 1 Os irmãos Encontraram lá A carta A Sardo E ao anjo Da igreja Que está em Sardo Escreve Isto diz Aquele que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Então está aqui As sete estrelas Né? E eu disse assim Eu sexto as obras Que tens o nome De que vives E estás morto Então está aqui Identificada A relação Entre essas duas Igrejas De Éfeso E Sardo Ou Sardes Com relação Ao projeto De Deus Isso A operação Do Espírito Santo Nestes dois Períodos Proféticos Da igreja E naturalmente A segunda Pergunta Que é a letra B Que é ação A ação Em Éfeso E exatamente A questão Da É Da ação Da ênfase profética No outro período Então em Éfeso Está ali A ação ali É a ação Da presença Do Senhor Aquele que está Presente Em todas as cartas Por quê? Porque ele anda No meio dos sete castiçais E esta ação Ela está identificada No título glorioso Do Senhor Jesus Que é aquele que Anda Né? No meio Ou seja Entre né? Os sete castiçais Aqui Aquele que anda Historicamente E profeticamente No meio da igreja Ele percorre Todo o período Da igreja E em Sardes Ou Sardo Ele está presente Em toda a história Da igreja Mas a ação dele Agora é para Renovar o projeto Aqui é a ação Para estabelecer O projeto Em Éfeso E agora Em Sardo Ele vai Renovar Esse projeto Por isso Mais uma vez Os sete espíritos Aqui são É a operação Aqui dos sete espíritos Em Sardo Como foi Em Éfeso Eu gostaria Que o pastor A ação profética Tem que ter Revelação E você tem que entender E muitos tem Mas nem todos tem Então é por isso Que a igreja Tem que se inteirar No todo Então todos Tem que ter Essa mesma resposta Então aqui Aqui nós vemos Uma operação Sete Nós vemos Que é o número Da perfeição Então no primeiro Nós vemos Uma ação Jesus se destacando Aquele que anda No meio Dos sete castidades De ouro Então historicamente Ele vive Em todo O decorrer Dessa história Ele profeticamente Ele começa E termina O alfa O ômega Então ele está Em toda a história Da igreja A igreja pode aumentar Pode diminuir Pode matar Pode morrer Pode acontecer O que for Com seus membros Mas ele está presente Isto Ele vai mostrando Que no decorrer Da história As coisas vão acontecendo Até aqui Até o sete Os efeitos Da degradação Doutrinária Da igreja Pode passar Vou colocar As As cartas Só para mostrar Então nós vamos ver Que aqui A oposição A palavra Aqui a oposição A Jesus Quer dizer Ao pai Aqui a Jesus Aqui o Espírito Santo E a igreja Aqui com Jezabel Mostrando uma coisa Querendo mostrar Uma coisa Que não era do Espírito Que era simplesmente Uma aparência Ela mistura tudo A trindade Ela joga fermento Na trindade E acaba O valor da trindade Então ela quer Não acaba em si Ela diminui Ela mostra Que a trindade Ela pode ser substituída Por gente Pelo fermento Pela aparência E a trindade Não age Pela aparência A trindade Age Pelos seus mecanismos A palavra que tem vida O grão de mostarda Da fé Ela age Interiormente Ela não age Exteriormente Esse é o grande problema Essa é a diferença Onde existe A obra de Deus Ela é interior Quando você vê Exterior A fé Se exteriorizou É porque ela já morreu A semente morreu Aí vem as árvores do céu Fazer ninho E é isso que nós estamos vendo Uma fé Cheia de ninho Árvores Cheias de ninho Cheias de fé Mas ninhos Que destroem os frutos Esses frutos Aí você começa a ver A degradação Daqui pra frente Depois da morte Da igreja Pela doutrina Aí você começa A ver As dificuldades Que ela Começa a entrar Porque ela começa a admitir Dogmas Então Jesus É um salvador Não Jesus salva Mas fulano salva também A irmã Maria também salva Paulo também salva Mas também Tem pessoas muito boas Aqui nós temos pessoas Que alguns estão até vivos São pessoas ótimas E pode ser santos aqui Daqui um pouco Eles salvam também Meus irmãos É isso que Nós não podemos até Admitir Em detrimento A grande doutrina Que é salvador Que é o sacrifício de Jesus Que morreu na cruz Do Calvário E ninguém morreu Na cruz do Calvário Ninguém derramou o sangue Mas quem derramou o sangue Foram mártires Então não tem dúvida Mas esse sangue Não é o Espírito Santo Eles não derramaram O Espírito Santo Eles derramaram Sangue humano Mas Jesus derramou O Espírito Santo Os milagres de Jesus Não são milagres Dos outros santos Que fizeram Que se atribui a eles Não Jesus apresentou-se Como o filho de Deus Não é um negócio Não é uma brincadeira Então Essa mudança Que ocorreu aqui Trouxe Para esse período Uma grande dificuldade Que nós vimos em Tiatira A grande mistura Agora só existe Uma outra saída É o sete outra vez Sete Espíritos Operam aqui Agora vão renovar Jesus vai entrar Outra vez Com sua ação Aí vem o texto Que está logo No primeiro versículo Da carta de Sardo Ou Sardes também Sardo Sardes Então nós vamos ver isso aqui O que que opera aqui? Por que opera? Que Espírito? Agora é a pergunta Que eu faço Os irmãos podem responder agora Então nós temos Um minuto Para os irmãos Responderem Qual o Espírito Que opera aqui? Em Éfeso Foi o Espírito do Senhor Foi o conjunto No outro Esmirna Foi sabedoria Em Pérgamo Foi inteligência Em Tiatira Foi conselho E em Sardes Está escrito aqui Em Fortaleza O Espírito de Fortaleza Então ele diz assim Aqui Tendo pouca força Então ele viu Que havia Um povo fiel Porque a pressão do mundo Era muito grande Era política Religiosa Cultural Filosófica Tudo isso que a gente Cultural Filosófica Teológica Era tudo aqui em cima De um pequeno grupo Restos que estavam Para se acabar Sardes A palavra sardo é Restos Restantes E nós vamos ver A relação Foi feita agora Há poucos instantes Daqui de restos De Né Que estavam aqui Com os restos que estavam Os restantes Que estavam na igreja De Tiatira Na igreja de Tiatira Tinha um restante E esses restantes Vieram para cá Muito menor Ainda a quantidade De fiéis Aqui Em No Espírito Quando opera O Espírito de Fortaleza Veja os irmãos Por que entra O Espírito de Fortaleza Aqui? Porque a igreja Estava tão fraca Que só uma operação Do Espírito Santo Para dar Fortaleza Para fortalecer Esse pequeno grupo Que estava aqui Só o Espírito de Fortaleza Então O que que faz Lutero? Ele vai para um castelo E coloca Aquilo que era A igreja A doutrina da igreja Para isso Ele precisava ser Forte Porque só o Espírito Santo Ele sai do meio Daqueles escombros Daquela De um mundo Todo dominado Política Espiritualmente Religiosamente Filosoficamente Era um domínio De um cristianismo Que estava ali Que ninguém Ninguém se atrevia A combater Porque alguém Que se levantasse Para combater Eles matavam Porque a igreja Ela tinha que fazer isso O cristianismo Naquela época Fazer isso Senão Não se aprumava Como governo E eles Estavam na responsabilidade De governar o mundo Porque a ideia É de que o milênio Ia ser feito No período medieval Então Foi de 400 A 1500 E pouco Então Chamado período medieval Não, o milênio Vai ser aqui na terra Então Já vi uns teólogos Dizendo Olha aqui A igreja entrou agora No governo do mundo E o milênio Vai ser aqui Nós vamos consertar tudo E matando todo mundo Os irmãos estão entendendo? Isso é Isso é Um pouco Um pouco da história Agora Vocês vejam Estamos aqui No Espírito de Fortaleza E De onde sai Tudo isso aqui? O que estava acontecendo? Então eu fiz a pergunta O Espírito de Fortaleza Lutero faz o hino Castelo forte E ele não sabia Que a operação Do Espírito de Fortaleza Estava nele E tinha que estar Ou nele Nos restos Não só ele Mas tinha Melanchthon Tem Zwingro Uma série de outros nomes Nox E uma série deles Todos Estavam aqui Mas era um punhado Você vai defender Vai para a dieta De vormes Ele vai Será que ele vai voltar? Não Ele voltou Escondido Numa carruagem No meio De um Lá na Divisa Lá na fronteira Ele estava sendo esperado Para matá-lo Ele passa Escondido Então Meus irmãos Nós estamos Entendendo As coisas Como tem que ser entendida A palavra Nós estamos vivendo Esse momento De outra forma Não mudou nada A oposição É a mesma Mas em nós Opera agora Uma outra Ação Do Espírito Santo Então São sete Espíritos de Deus Agora Agora sete Espíritos de Deus O Espírito do Senhor Que opera aqui Opera aqui Sete Espíritos Para quê? Para renovar O projeto De salvação De vida eterna A doutrina Que tinha sido maculada Foi misturada Com Com fermento A doutrina Onde o grão de Mustafa A fé morreu Onde tudo acontece E o homem Domina E destrói Através de dogmas Então Fulano e tal Já é mãe de Deus Não é só mãe Carnal de Jesus Ela passou a ser mãe de Deus Quem que entende isso? Então É difícil entender Nós estamos aqui Falando mal Nem interessando De quem tem suas religiões Sua teologia Está tudo muito bem Mas o erro Não está só nisso Não O erro está hoje Num evangelho Descaracterizado Com a mesma Idolatria Com a mesma Feitiçaria E diz que está batizado Com o Espírito Santo Esse é o grande problema E o pior de tudo isso Não está lá fora Nem nesses que estão Dizendo isso Está no nosso meio Quando o homem Recebe uma bênção De batismo com o Espírito Santo Dons espirituais Palavra revelada E ele sabe E nega tudo isso A luta está agora Dentro da obra Na meia dúzia Que está aqui Eles não têm O Espírito Perderam O Espírito Santo Perderam E negam Eles negam O sacrifício de Jesus Eles negam Os dons Eles negam O poder do sangue A primeira coisa Pode ver Caiu A primeira coisa Não creio No Espírito Santo Não creio mais nisso Não sei o que Vai lá Não creio no sangue E a palavra diz assim E eles venceram Pelo sangue E pela palavra Está no livro De Apocalipse É um ensino Para nós Nessa hora Eu quero dizer Na verdade Que o assunto É vasto E nós estamos esperando Que os pastores Porque nós temos Umas dez perguntas Para fazer Mas eu entendo Até que os pastores Podem se ater Falar mais um pouco Sobre o assunto Muitos já tem O conhecimento Dessa carta Não precisa Se apressar Para falar Sobre Lutero Porque é uma história Que nós vamos passar A falar no mês de outubro Vamos tratar Só desse assunto Só da reforma religiosa Do século Dezesseis Então vamos falar Sobre isso Aqui dentro Das cartas Então Mas o que é importante O sete aqui O sete está relacionado Exatamente Com uma Renovação Do Espírito Aqui foi estabelecer A igreja Aqui foi Restabelecer Aqui foi Estabelecer Aqui foi Restabelecer Por isso o sete Espírito de Deus O mesmo Espírito Do Senhor Aqui Mas uma Então o Espírito Fortaleza Porque existia Uma igreja Fraca Frágil E o Senhor Está mostrando Que eu ando No meio De sete Castaça de ouro Quer dizer Ele sabia Ele estava aqui Dentro Ele estava vendo Então ele teve Que agir Agora entrou Outra vez A grande operação Aí nós vamos ver Os grandes avivamentos Tudo em decorrência Disso aqui Vamos tratar O conhecimento De Jesus Que vem logo Aqui na próxima Carta Era o entendimento De Jesus O tesouro Que estava escondido Era a vida Que estava morta Que era a palavra Que estava morta Aquela que dá vida Enterraram o pai Aqui A palavra Estava enterrado Ninguém lia a Bíblia Ela foi para o latim Ninguém lia O povo não sabia O que era a palavra Foi quando Ela foi desenterrada O tesouro Um homem achou O tesouro No campo Estava escondido O campo Dos interesses Do homem Os interesses Do homem Que esconderam A Bíblia O campo Dos interesses É que Mergulharam A Bíblia No fundo No poço Taparam Simplesmente Não tem Bíblia Não Não foi isso Não Passou Tudo para o latim Você fala Inglês Não Não tem Bíblia Inglês Tem em latim Os escritos Do novo testamento Vão para o latim O louvor Veio tudo para o latim Ninguém cantava mais A igreja não tinha mais O que cantar Porque o povo não conhecia latim Cantar Então só Os religiosos da época É que sabiam latim Então eles cantavam Então Os cânticos chamados Gongóricos Os cânticos Daqueles que Naturalmente Criaram Esse tipo de coisa Eram Gregorianos Não é E tantos outros Então Meus irmãos A operação Do mal Ela não é Aquela Que foi aqui Quando dizem Vou matar Não Ela tirou a Bíblia Tirou a Bíblia Da mão da turma Só isso Escondeu Hoje todo mundo Tem uma Bíblia Na mão Que Bíblia? Tem letra Ah letra Filosofia Não sei o que É uma forma De ação E Nós estamos Vencendo isso aqui Com a doutrina É na doutrina Onde tivemos um grupo De pessoas aqui Visitantes De até de outras Denominações Pastores Vocês mergulharam Na Bíblia Daquilo que nós Saímos Vocês estão Mergulhando na Bíblia Na palavra Revelada No segredo No mistério Uma igreja Não vai partir Agora Sem O mistério Sem a revelação Era uma parte De conversa De pregação Tira isso Da sua cabeça Você não precisa De pregação Você é crente Você está chegando Agora Deus te abençoe Continue Agora Esse é o caminho Anda nele Você vai andar Na doutrina Eu estou me atendo Um pouco aqui Insistindo Porque Nós temos pessoas Que estão chegando agora Novos convertidos E outros Que agora descobriram Que existe uma mensagem Eles estavam há muito tempo Na igreja E não sabiam Que na escola bíblica Dominical Se ensina Porque O diácono convida O pastor também Está parado Acha que o bom Ou o diácono também Ou o obreiro Acha que o bom É o culto da noite Quando ele prega Tem muita gente Ele quer isso Ele quer plateia Para dizer o quê Um dia ele prega uma coisa Outro dia ele prega outra Não Aquele dia ele pode pregar É salvação Todo mundo está pregando Esse é o caminho Agora andar nele É a doutrina Aqui Para a hora Para esse momento Não é uma coisa Que vai ser criada Aquilo que já vem de fora Porque o teólogo Fulano disse isso Disse outra bobagem Eu não quero saber De teólogo Eu não quero saber De sistemática De homilética De hermenêutica De propedeutica De apologética Eu estou aí Que preocupado Com isso Eu quero saber O que Deus Tem nessa hora O Espírito Santo O Espírito Santo Tem para revelar Eu vou ler Um tratado De 1500 páginas Para saber Onde é que está Jesus ali E onde ele está Negando a presença De Deus Porque quando ele escreve As 1500 páginas Ele está escrevendo Aquilo que ele acha Aquilo que ele entende Peraí Eu estou precisando disso? Eu estou precisando Que o Espírito Santo Me mostre Não que um cidadão Está escrevendo Livros Eu acho que é isso Apologética E não sei mais o que Sistemática Para que que eu quero Sistemática? Eu tenho que pegar Uma Bíblia E sistematizar Com 500 volumes Mas irmãos Pela paciência Isso não é assim Vamos então Entendendo claramente Onde nós estamos Meus irmãos Nós podíamos passar isso Mas vamos fazer Mais uma perguntinha Aqui Vamos lá Tem mais uma perguntinha Só para deixar Vamos lá Tem aqui Gilson aqui Olha aqui Essa vai ficar Vai ficar para os irmãos Responderem Qual o reflexo Negativo Que podemos encontrar Na igreja de Estado Com relação a parábola Do tesouro escondido No texto que se lê Está aí para os irmãos Pode se distrair aí Pastor está bom Diáculo pode distrair Obreiro está aqui Responde isso Responde isso De noite Para não responder Coisa errada Aproveita a igreja E responde lá Na terça-feira Porque se errar Não tem problema No seu crente Está para a próxima semana Mas tem uma ainda Outra Onde é que está O Espírito de Conselho Qual é a diferença No Espírito de Conselho Está escrito ali Está feito uma pergunta Onde está o Espírito de Conselho Em Tiatira E o Espírito de Conselho Em Sardo Vem a diferença Olha aqui Olha aqui Onde está a ênfase Do Espírito de Fortaleza Na igreja de Sardo Onde é que está Onde está Tem outra pergunta Onde está a diferença Entre o Espírito de Fortaleza Está aqui Ou eu digo Aqui está aqui Agora Onde está O Espírito de Conselho Entre a igreja De Tiatira E a igreja de Sardo Assim meus irmãos A palavra do Pastor Gil Para esse encerramento Para as igrejas Que estão conectadas conosco E o nosso abraço fraternal Amém Irmãos Nós vamos deixar então Publicado No nosso site satélitemaranata.org.br Essas duas outras perguntas E na próxima Amanhã Segunda-feira Através da Rádio Manaim Temos uma programação Às 10h30 da manhã Para transmitir Algumas informações Sobre a Escola Bíblica Onde iremos ali Discorrer com os irmãos Alguns pastores Relacionados à Escola Bíblica Nós vamos então encerrar E deixamos aqui Para os irmãos A recomendação De que Essa primeira pergunta Que foi feita hoje Ela pode servir Para o estudo Ou melhor Para o culto das senhoras Na quarta-feira Como uma referência Para o trabalho Das irmãs É uma referência Muito boa Foram dadas Várias explicações Relacionadas ao assunto Assim Nós encerramos aqui Desejando a todos Nossos irmãos A paz do Senhor Jesus Desejando a todos Desejando a todos Legenda Adriana Zanotto